E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera e dessa vez vamos continuar aqui desmontar este motor Bom, motor não né cara, só tirar no caso o cabeçote galera, hoje mano, que correria foi pra comprar esta chave E esta chave aqui galera, chave 13 mano, cara, essa aqui nem tanto né, mas eu estava mais procurando galera A chave, galera perdão se ficar esses matos passando aqui ó, é que minha mãe tem essa samambaia, daí né, não dá pra arrancar daqui Senão a véia fica louca, é que galera, eu preciso da chave estriada 12, pra tirar o cabeçote cara, não achem em lugar nenhum aqui perto de casa mano A sorte que né, arrumei uma bike, pra estar fazendo essas correrias que a pé não tem como cara, impossível fazer isso a pé Então arrumei uma bikeosa aí, pra gente tá dando uns rolê Então vamos tirar aqui, beleza? Tá levinho Beleza Vamos tirar esses outros aqui Galera, são seis parafusos cara Hummm Se os outros estiverem apertados assim, eu tô encancado cara Mas beleza, agora o outro Fica aqui atrás E eu vou ter que ir pelo método Braille galera, que eu não faço a mínima ideia né, que ele seja E não tem como ver ele Vamos ver, não é aqui Vai ser difícil cara, vai ser difícil Bom, vamos soltar do outro lado, pra fazer o esquema né galera Soltar das... é... De fora pra dentro né cara, pra evitar empeno Beleza Que é o correto Será que eu vou vender isso aqui tá Galera, até uma coisa É... que eu falo pra vocês Galera, é... teve um inscrito que comentou isso daí Eu vou vender tá galera Coletor, vou vender Escapamento, eu vou vender É... todo o escapamento do Santana, eu vou vender É... vamos lá Coletor, escape É... o cabeçote eu não vou vender Porque eu vou tampar aqui E vou manter o mesmo cabeçote meu Teve gente que falou Mano, você vai injetar E o furo do cabeçote ali Vou... é... mandar colocar um parafuso ali galera Pra fechar ele Beleza? Então eu vou manter o mesmo cabeçote Se não for viável, sei lá Ah mano, danificou muito o cabeçote Coisa que bem provável não aconteceu Aí eu vou pegar e vou comprar um outro cabeçote injetado Que é os bicos já no cabeçote Aí... sei lá, vamos ver Mas a princípio eu vou vender Coletor, escapamento Completo Que eu vou ter que mudar todo o meu escapamento É... que mais? E esses pretextinhos né cara Esse negocinho aqui que vai no escapamento Que vai pro carburador Pra ir ar quente pro carburador É... propriamente dizendo O carburador Galera Ó... até já um merch Sei lá Vou deixar o anúncio aí na Na descrição Se der tempo né Se eu fazer o anúncio antes de publicar esse vídeo aí É... galera Revisado Pra carro que tem ar-condicionado Tá aí Mano, tá novo Quem acompanha o canal aí É... e vê eu andando com o carro Sabe que tá novo Segundo estágio funcionando certinho Quem tiver interesse aí De comprar Só chamar lá no chat Da OLCS Que o link tá aqui na descrição Mas vamos lá Vamos continuar aqui né cara O principal Do vídeo Que é desmontando Esta bagaça Essa aqui agora Novamente Pelo metro braille Pra saber onde é que tá Cara Só pode estar de zoeira mano Galera Eu tô tirando na mão O parafuso Cara Esse carro Tá com entrada de ar Galera Também Eu vi Será que eu não tô acertando o parafuso O que que tá acontecendo Que tá tão leve O parafuso tá solto Galera Galera Também teve gente Perguntou o seguinte Cara Quando eu até pintei Esse carro Mano Você vai deixar o cofre Do motor desse jeito Né Todo Sei lá Da cor original do carro Estranho Né Que tá estranho Galera Tá feio Essa é a verdade Tá feio Galera Eu vou fazer aquele esquema Do cofre limpo Tá Já que eu tô tirando o carburador Vou já aproveitar e limpar Muita coisa que não precisa aqui É E vou fazer aquele esquema Lá do cofre limpo Pintar De outra cor Isso daqui Beleza Se eu precisar Galera Tirar esse motor Eu vou fazer isso Se o motor ficar aí Eu não vou mexer com isso agora Mas se eu precisar tirar o motor Eu vou tá colocando aí Novamente Beleza Ah E galera Também sobre Os vídeos lá Cara É Até que eu comentei lá Do vídeo lá Que a gente É Quem tem amigo tem tudo Galera Naquele vídeo Mano É Teve um cara que comentou Já Tá até fora do canal Já Que Se você comentar aí Cara De novo Eu não Nem vou ler seu comentário Que você já tá Banido do canal Que é o seguinte Cara O cara vem aqui E me fala Que Ah Eu não fiz com carinho A reforma do carro É Não sei o que Nossa Eu fiquei Fulo da vida Mano Que poxa Né Só quem É Só eu sei Cara O tanto que eu trabalhei Nesse carro É Não trabalho De funileiro Tá Então Esse é o principal motivo Tá Pega É Não trabalho de funileiro Então Né Esse é o motivo E cara Eu confesso a vocês Galera Eu fiz esse carro Muito correndo Realmente Isso eu fiz Né Carro muito correndo Mas o que galera Eu não fiz esse carro Essa reforma que eu fiz Eu não fiz Pra vida toda Cara Eu fiz Pra ter alguns errinhos Pra mim me lembrar Eu tenho que levar Num funileiro De verdade Só que galera Isso Exige muita Grana Tá E Mais um Ah Então De baixo aqui Tá aqui ainda Eu desafrou a shape Achando que eles não iam estar aqui Mas eles estão É E nisso galera Até ia turbinar esse carro Tá É Pra quem eu falei no vídeo lá Já que quebrou Tem que voltar mais forte Né É Eu ia turbinar ele Só que daí Cara Eu pensei Mano Vamos arrumar a parte estética Primeiro Pra depois mexer em potência Então é o que eu vou fazer Galera Eu vou pegar E vou Arrumar ele primeiro Quando ele tiver bonitão Tudo Ah Não tem mais nada pra mexer nele Aí eu pego E turbina esse carro Beleza Mas agora Eu tirei quatro Agora esses dois aqui É embaçado Bom Vou parar de filmar aqui Galera Que esses aqui é chato Já sabia que ia ser chato Então Eu volto aí Olha aqui Eu Tirar os parafusos E for tirar o coletor Eu tiro com vocês Daí Aí galera Depois de sofrimento Consegui tirar aqui Aí Beleza Pelo menos não tinha cola Olha Aguinha vermelha Aditivo Bonito Aí galera Ninguém quer saber Por trás Um pequeno Um grande No caso são dois grandes Né Acho que na injeção MI que vai vir Vai ser dois grandes Aqui Então esses parafusos Não vai voltar Mas esses aqui Esse aqui E esse aqui É os mais chatinhos Ali ó Mano Agora por fora é fácil Se você quer ter uma noção É só você vir por aqui ó Se basear por esse negocinho aqui E vir reto Que aí você consegue Boa Tá aqui os quatro Os seis no caso Parafusinho Vou guardar Nove Galera O que eu tô fazendo No momento Eu tô separando aqui Visualmente Os parafusos Da onde que eu tô tirando Ó Vamos ver essa junta aqui Ah cara Até que a junta Tava Razoavelmente boa Cara Não tem nenhuma sigla Acho que isso aqui Óbvio que já foi trocado Já mano Olha aqui galera Nossa Eu não falei que era No quarto cilindro Cara Que tava dando B Ó Aqui o sinal de água Aqui ó No quarto cilindro Vamos lá Depois vou dar aquele banho Né Limpada nele Tudo Pra poder Ir bonitinho Pra outro dono Né Até essa flanja aqui É novinha Tinha recente colocado Aqui galera Pra mim montar Injetado Eu só vou precisar Eliminar esse furo Aqui ó Tá vendo esse furo Eu só precisar Colocar um parafuso Aqui Pra se caso Algum dia eu for vender Esse cabeçote Alguém querer usar Carburador nele novamente Só tiro o parafuso Beleza Mas é isso aí Vamos continuar desmontando Aqui Esses parafusos Acho que são 12 Se eu não me engano Ah E eu ia falar dos parafusos Até agora galera Esses parafusos aqui Vai ser difícil Eu acho um parafuso Que eu vou voltar aqui No motor de volta Né Então o que que tá acontecendo Eu tô separando visualmente Os parafusos E Depois eu vou colocar Em pacotinhos galera Qual canal Que eu vi isso mano Ah Eu vi em algum canal No youtube Que ela deu essa dica De guardar em pacotinho E Aí escreve um papel Tipo Ah Parafuso do Cabeçote Aí joga num papel lá Olha Tá virando prisioneiro Com tudo cara Só que falta que quebrou O parafuso lá dentro Que beleza Não Isso que eu passei Olha Passei coisa pra Pra tirar o parafuso É Saiu o prisioneiro Completo aqui Legal Então é isso que eu vou fazer Galera É Colocar os nomes certinho Ah Parafuso e tal coisa É Saiu o prisioneiro inteiro Não dá nada Já peço pro cara lá da retífica Lá colocar um prisioneiro Certinho Aí vamos dar mais uma Mais uma caprichada No cara aqui Tentar os de baixo Opa Mais um pouco né Porque é demais Tava com medo disso Tava com medo disso E demorou pra acontecer Que é o que Parafuso espanado Galera Cara Não Não entendo Vai montar o negócio Coloca parafuso novo De volta Não usa Não use parafuso velho Por isso que Quando eu falo Tem gente que fala Ah mano Você fala aí de mecânico Mas você não sabe de nada Galera Tem mecânico bom? Tem Mas é raro Encontrar É muito Muito raro Encontrar Um mecânico bom E isso Que eu faço Eu estou fazendo Se quebrar Eu não paguei nada Para fazer isso É minha mão de obra Então Né Aqui também é Seis parafusos Tá galera É verdade Aqui é oito É verdade Aqui é oito Dois por cilindro Dois em cima Dois embaixo Por enquanto Os de baixo Aqui não está esplanado Então tá bom Galera Eu acho que Eu vou até aproveitar E vou Dar uma revisão No meu motor de arranque De novo Quer ver como é que ele está Depois de quase um ano Que eu arrumei ele Olha aí Pecinha original Volkswagen Quem que ia trocar Um coletor de escapamento Também Aê Filhão Você não é melhor Que eu não Não fi Aí Para tudo Se dá Um jeito Quero ver com alicate Pressão Se ele não Vem Sofrido Sofrido Mas Vem Aí o danado Para quem colocou Foi fácil Né cara Só deu o aperto Olha que espanou Continuou Né Ficou lá Aí para quem tira Que é o BO Então Lixo Vem parafuso novo Vamos ver se vai sair Na mão Aqui Tá preuda Só Um forcinho Um pouquinho De pressão Aqui Eita Nossa Agora que fui me lembrar Calma aí Erguei um macaco Beleza Tirar o step Ainda bem que eu me lembrei disso aqui Ficar fazendo força no carro Aí o carro está macaqueado Por que que eu tive que fazer isso Galera Eu tive que entrar debaixo do carro É um macaco ruim isso daqui Pelo amor de Deus Vamos lá Agora a gente pode fazer mais força aqui Está escapamento Você serviu por um bom tempo Mas agora Não vai dar mais não Obrigado cara Galera Galera Já vou até explicar para vocês Já Por que que eu vou ter que trocar Esse escapamento Galera Injeção eletrônica Vai sonda lâmbida É uma pecinha Que fala para o motor Que ó A mistura está muito rica A mistura está muito pobre E o meu escapamento Vocês vão conseguir ver Ele é aqui Ele é 4 2 Lá na frente Muda para 1 Então ele vai lá na frentão E muda para 1 só Para colocar essa sonda Tem que colocar Pegando novamente A queima dos 4 cilindros E se colocar muito longe Galera Vai ficar ruim Já que eu vou ter que comprar Um coletor É Coletor Um escapamento MI Cara Já aproveita e compra um coletor 4 em 1 Então Por isso que eu estou arrancando Isso aqui E falo que o Escapamento Não vai mais É Precisar dele Só que cara Negocinho que é bem preso Isso aqui hein Não ia sair nunca Ai meu caneco Eu só afrouxei ali E não tirei cara Nossa Não ia sair Mas nunca Aí é aquele momento Que você fala né Tudo aqui está bom Pode melhorar um pouquinho mais Agora o lado de baixo Está espanato Eu achei que eu tinha soltado ele Mas não tinha E está espanato Legal Bom galera Pedir água Cara Não tem condição De tirar esse negócio O alicate de pressão Não tem como Trabalhar com ele Lá embaixo Aí não Impossível tirar aqui O coletor Só que é uma melhor coisa Cara Amanhã É bem provável né O cara falou que me empresta A chave amanhã Que eu não consegui Para encontrar Para comprar ela Então vou pegar Emprestado no amigo meu Amanhã E tirando o cabeçote Eu tiro com o coletor De escapamento E daí fora Eu consigo Tirar daí Ainda bem que eu me lembrei Estava sofrendo aqui Na verdade A toa Mas né E ainda E ainda o cara Vem e me fala Que coitado do Santana Por que ter caído Na minha mão Que nenhuma carroça Merecia o que eu estou fazendo Nesse carro Que coisa né É Cada proeza Que aparece aqui Sei lá Acho que o cara tem Sei lá mano Nem vou falar nada Nem vou me estressar com isso Então é isso galera Mais um vídeo aí Comentando Sofrendo aí Para desmontar O motor do Santana Vocês pediram Me fazer um vídeo comentado Então tá aí Galera Por que eu não faço Um vídeo comentado Mano Só tirei o coletor De admissão aqui Nesse vídeo Praticamente O último vídeo Galera Deu 4 minutinhos Mas cara Eu gravei 40 minutos dele Então é isso galera Os vídeos ficam curtos Mas é que mano Gravado mesmo É muita coisa E se for fazer comentado Um vídeo de 10 minutos Eu não faço nada Então Mas galera Pelo que eu já dei percebendo Aqui ó Tá bem Cara Você sente a água lá No fundo Ó Esse aqui nada Nada E nada Somente esse aqui ó Esse aqui eu sinto água Lá no fundo Mas E logo em breve galera O próximo vídeo aí Já vai ser Já eu tirando esse cabeçote aí Do lugar E Vamos ver o que aconteceu né Tomara que seja pouca coisa Ah daí teve um cara Falou assim Mano Mas não é só trocar essa junta E colocar o cabeçote de volta Não galera Porque Eu poderia até fazer isso Mas não fica um serviço bem feito galera Quando eu tiro a junta O cabeçote Ele dá meio que uma empenada galera Ao natural E daí se eu tirar a junta Colocar uma junta nova Colocar de novo Não vai ficar legal Pode até funcionar Mas não vai ficar legal galera Então tem que mandar o cabeçote Pra retífica e tudo mais Até pra quem perguntou Mano Que comando que você vai colocar Vai colocar um 49G aí Nessa parada Galera O Santana É original 49 Tá Tem o 49 O H49 Que é o mais fraquinho de todos Tem o 49 O 049 Que é o médio E o que saiu no Gol GTI É No Gol GTS Acho também No Santana Sport Que é o É o famoso 49G Que você já conhece É o mais top Então ou seja Galera Eu já tô com um comando intermediário Aí Então tá de boca Acho que não precisa Trocar comando Ele tá enferrujado Se o cara falar Cara você vai ter que trocar Esse comando aí Tá condenado Aí eu tava com o comando O 49G Mas Tirando isso galera Não vou mudar não Mas passando um carro De produto De sei lá o que De propaganda Aí Vou finalizando galera Esse vídeo por aqui É sofrido galera Mas é massa mano Você trabalhar É fazer aí É No seu carro Galera Você vai trabalhar de mecânica Agora Não galera Não mano Isso aqui É o meu carro E é velho Antigo Simples de mexer A pesão Muito fácil mexer Galera Então Tô fazendo isso Ah Vem um carro aqui Zero quilômetro Não mano Sem chance Então é isso aí galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha Que se dedinho mais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva E só pra terminar aqui Por que eu não mostro meu rosto Porque não é o intuito Procurem na série De reforma do canal Do Santana Que eu já mostrei meu rosto Em algum episódio aí Então é por isso que eu não mostro meu rosto Não é o intuito Vocês estão aqui pra ver O motor Não o meu rosto E aí eu sou um cara Muito tímido também Mas então É isso aí galera Até pra cima Tchau Tchau Tchau